O mês de novembro que passa a ser dedicado à saúde do homem. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Eliane Alves, que foi palestrante aqui na Casa de Passagem Estadual. Eliane, o quanto é importante essas pessoas terem noção que o câncer de próstata também mata? A importância é muito grande e é por isso que a gente faz o Novembro Azul, né? Está aí para todo mundo ver a importância da conscientização do câncer de próstata e do pênis também. Além da saúde do homem, porque ela envolve vários outros fatores. Além de toda a saúde, todos os órgãos, a gente tem que estar buscando os exames preventivos para estar diagnosticando o quanto mais antes, o quanto mais precoce e poder evitar estágios mais graves e avançados da doença. É fácil detectar o câncer de próstata? Ou o quanto é importante que o homem quebre essa barreira de só ir ao médico quando efetivamente ele sente que tem um problema? A gente sabe da dificuldade que o homem tem de buscar ajuda, de buscar o atendimento do profissional de saúde, tanto com o médico como com o profissional de enfermagem no posto de saúde. Então, é um dilema que a gente vive. A mulher, desde que ela se entende por mulher, ela já vai para o médico, já tem o acompanhamento de pediatra que a mãe leva. E a gente sabe a dificuldade que é para o homem ir. Tanto para a mãe também, de levar o menino, o filho, na fase de adolescência, da puberdade também, para ter um acompanhamento com o médico. Então, isso tem que ser o quê? Educado, tem que estar ali todos os dias, diariamente, falando a importância disso, porque a gente necessita desse atendimento para a gente ter essas prevenções, até mesmo se a gente não tiver nada. Mas a gente ter noção e consciência da importância de estar com a saúde em dia. O câncer de próstata, dizem que ele é silencioso. Daí, ou você vai ao médico, ou muito provavelmente você pode descobrir ele já no estágio avançado. Então, justamente por isso que a gente fala tanto da prevenção. Porque você tendo a prevenção, você pode não ter nada. Mas quando você vai fazer aquele atendimento, aquele acompanhamento, você pode detectar ela na sua fase inicial. E aí você tem uma alta chance de tratar e de curar aquela doença, aquela enfermidade que tem. Então, ela é silenciosa, porque quando ela vai aparecer os sinais e sintomas, já está, de fato, no estágio mais avançado. Mas, mesmo silenciosa, dá sinais. E quais seriam os principais sinais dados no caso da próstata? Doa a urinar, o homem vai urinar e aí fica urinando de pouquinho em pouquinho. Ou então vai urinar várias vezes, acorda várias vezes, durante a noite mesmo, para estar fazendo toda hora um xixi. E aquele xixi é de pouquinho em pouquinho. Quando ela já está em uma fase mais avançada, tem um sangramento na urina, aquela urina avermelhada tem a presença de sangue. Doa ao sentar, que pode irradiar para a lombar, para o quadril. Então, tudo isso são sinais e sintomas que aparecem de acordo com o estágio dessa doença. A gente pode dizer que, em pleno século XXI, os homens ainda se mostram, de certa forma, resistentes? Muito. Mas a gente também observa que os jovens, os adultos jovens, no sexo masculino, eles estão conseguindo ter essa educação em saúde, estão buscando mais estarem saudáveis, ter um acompanhamento com o profissional de saúde, buscando alimentação, exercícios, atividades que estejam e tornem eles pessoas saudáveis, mais do que antes a gente tinha. Muito obrigado, então, a Eliane Alves, que foi palestrante aqui na Casa de Passagem Estadual, que é um órgão ligado à Secretaria de Inclusão e Assistência Social do Estado. E é bom frisar para você que está aí nos assistindo nesse momento, que, segundo dados do Ministério da Saúde, 47 mil pessoas morreram entre os anos de 2019 e 2021 só por causa do câncer de próstata. E, por pior que isso pareça, os dados demonstram que, para esse ano, o ano 2022, a perspectiva é que 65 mil pessoas possam perder as suas vidas por causa do câncer de próstata. Portanto, o Novembro Azul vem para alertar a necessidade de você, homem, buscar ajuda e ir ao médico.